Música Que eu só quero convulgar o mundo adicou, lê, lê Ai, eu não vou prender o fã de mim Que eu só quero convulgar o mundo adicou, lê, lê Ai, eu não vou prender o fã de mim Que eu só quero convulgar o mundo adicou, lê, lê Ai, eu não vou prender o fã de mim Noi, Wazueline, oh Anjou, Wambate, Abi, Kingegi Maggi Moshin, Zambi Wazuelal. Let's go! Noi, Wazueline, oh Anjou, Wambate, Abi, Kingegi Maggi Moshin, Zambi Wazuelal. Noi, Wazueline, oh Anjou, Wambate, Abi, Kingegi Maggi Moshin, Zambi Wazuelal. Noi, Wazueline, oh Anjou, Wambate, Ba-ba-ba-bao Ba-ba-ba, ba-ba-ba-do DIP-DI-BO-BOW Ba-ba-ba-ba-do-do Ba-ba-ba, ba-ba-ba-bo Ba-ba-ba-ba-do Ba-ba-ba-ba-do Viu, pim, 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 pim